O Anjo que Guarda a Porta do Céu, Episódio 3 Ué, quem é você? Eu, eu sou o anjo que guarda a porta do céu Só eu sei quem vai entrar Só eu sei quem vai sair Pô, velho, o anjo que guarda a porta do céu Que massa, velho, aqui em casa Sim, meu filho, eu visito as casas de todo mundo Caraca, velho, é tipo o velho do Rio do Pantanal, né? Poucas pessoas podem ver, né? Tem dia, anjo Mas diga, meu filho, o que você está precisando? Pô, anjo, eu queria ganhar aqueles kits lá dos Estados Unidos das Américas do Norte Aqueles roupas de frio assim, aqueles casacos assim, aquelas calças Pô, anjo, tu podia descolar aí aqueles kits lá de frio lá da neve, cara O pessoal usa lá nos Américas do Norte Oh, meu filho, eu não sei o Papai Noel Também já lhe dei semana passada o ingresso, os tickets e a uniforme do Flamengo Pra tu ir ao jogo domingão Sim, anjo, temos os nossos uniformes E os tickets Que tu me descesse pra ir ao jogo domingão Pra poder descolar aí, anjo As roupas aí das Américas do Norte Roupas de frio Pô, anjo Sim, meu filho, eu vou lhe descolar aqui É, a calça Pra você E vou lhe descolar também O casaco das Américas do Norte Pra você também Tome aqui, meu filho, pra você ir E ver, e ver É, que massa, anjo A calça, anjo E a blusa das Américas do Norte É, bora lá É, anjo, camarada Me descolou Plusandos Américas, Estados do Norte É, anjo, camarada